Omba 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 Black tornado Black tornado Dragon 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 FUSHER! DRAGON FUSHER! DRAGON FUSHER! FLUCH TORNADO! FLUCH TORNADO! FLUCH TORNADO! Ei! No! Warp Digivol! Digivolution! You're a destroyer! You win! Rumble! Go! Warp Digivol! Digivolution! 2-3! BLOCK TORNADO! BLOCK TORNADO! AIRMUL7! BLOCK TORNADO! BLOCK! BLOCK! BLOCK TORNADO! BLOCK TORNADO! You're a destroyer! BLOCK TORNADO! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Você ganha! A CIDADE NO BRASIL